E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gessé Prado, eu fiquei um pouquinho ausente aí nas postagens dos vídeos de guitarra, pois eu estava de reforma aqui no meu estúdio. Eu dou aula de guitarra e também faço gravações e produções de bandas e artistas. Então, como vocês sabem, toda uma reforma lá demora tempo, isso aqui virou uma bagunça. Mas eu vou mostrar o porquê que eu me ausentei. Então, vamos começar, Suzy, mostrando aí como é que ficou. Eu fiz esse cantinho aqui, que é o canto do café e do chimarrão, que aqui no sul a gente toma bastante chimarrão. Aqui embaixo, então, a gente tem os prés, né? Eu estou montando ainda esse rack, dá para vir mais uns equipamentos agora, mês que vem. Se vocês tiverem dúvidas, aí vocês podem me perguntar. Aqui, então, tem um controlador que a gente faz as produções. E lá no canto, então, ficou os brinquedinhos, as guitarras, né? Então, aqui eu tenho a Fender Stratocaster, que vocês conhecem. A Gibson, Les Paul Studio, baixo Cherute e um baixo Yamaha. Foi trabalhado toda a parte acústica, né? Aqui da sala. Então, aqui vocês podem ver, né? Ele também. A gente colocou um sofá aqui também, porque vem bastante bandas. Eu trabalho com bastante bandas, né? De rock, reggae, música regional aqui também. Gaúcha, né? A gente produz bastante. E, então, ficou mais confortável, né? E, para os meus alunos de guitarra também, eu procurei fazer algo diferente, assim, para dar um pouquinho mais de conforto, né? Para o pessoal vir estudar, ter um ambiente bacana. Então, pessoal, deixem aí nos comentários os assuntos que vocês querem saber nesse 2020, tá? Que agora eu vou começar a postar novamente os vídeos de música. Se vocês querem saber a respeito de determinado assunto, tema ou exercício, vocês podem pedir aí, então, nos comentários. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem esse vídeo aí. Tá bom, pessoal? Aguardo vocês aí nos comentários. Um abraço!